A gente vai botar a guarda, cara. Vamos, desafiante. Era a padaria. Caralho, Paulo. Dá uma nele, cara. Dá uma porrada nele. Bate direto, cara. Bate um, dois. Da frente ele traz, ó. Um, dois. Tá bom, gado? Tá bom, gado? Tudo bem? Tudo bem? Tá tonto? Bora. O gado pegou um tuco. Dá outro nele. Dá outro, Paulo. Vai. Não é, pô. Que você só bateu na luva do outro? Vai, cara. Vai, cara. Levanta a mão, pô. Dá de capacete, Paulo. Eita, vai ser um pôe bravo. A cabeça baixa. Aí. Aí. Que, a cabeça baixa. Tinha.